Ei irmãos, tem muita história como esta por aí Tem muitos casos que a gente não acredita Vejo que a Benedita passou por não vigiar Cresceu na igreja, tinha uma bela família Entre outras a mais linda estava sempre a cantar Mas no domingo algo novo aconteceu Um belo moço apareceu e ao lado dele a Benedita Ela pensou e falou em sua mente Hoje ele vira crente, eu ganho noivo pra casar Você conhece ou não conhece uma história como esta? É, o moço se converteu, começou a namorar E só fala em casar, ouça se a história não se repete E o pastor que amava a Benedita Com carinho lhe dizia, você tem que vigiar O inimigo planejou o seu fracasso Preparou o pratinho laço, ele quer te derrubar Mas meu pastor, ele agora está na igreja Canta a hora, toma a ceia, foi ungido com óleo Vou me casar, tudo está preparado Este é o meu amado, é colírio pros meus olhos Benedita, hey Benedita Não viu pastor, não quis saber dos seus conselhos Pois é, vejo que deu colírio dos olhos da Benedita Ha ha, colírio é, que colírio Passou, passou, passou-se um tempo Depois desse casamento Veja quanto sofrimento Que passou a Benedita O seu amado, que outrora era crente Hoje bravo e valente Lhe trocou pelas bebidas Já não deixava Benedita ir pra igreja Humilhada, que tristeza Vejo o que aconteceu Num desses dias, Benedita apareceu Gritando, pastor, me acorde Ai, 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 meu pastor Meu colírio me bateu Tome cuidado, querida igreja Existem lobos disfarçados de ovelha A Benedita não vigiou E um colírio para os olhos encontrou Tome cuidado, querida igreja Existem lobos disfarçados de ovelha A Benedita não vigiou E um colírio para os olhos encontrou Colírio, hein? Que colírio!